Me prometeu tudo, eu caí nessa Você no primeiro gostou a peça E acendiu minha floresta E deixou queimar, desafinou no refrão Pois não era o seu Vi os sinais, ignorei Visão positiva, distorcida Incendia o meu sentido E eu deixei queimar, gostou do sofrimento Mas não era o seu Nós sempre entramos com tudo Precisei te perder pra me achar assim Essa dança tava me matando Precisei te odiar pra me amar sim Pra amar, pra amar, amar Precisei te perder pra me amar sim Pra amar, pra amar, amar Precisei te perder pra me amar sim E tudo de mim, todos sabem Você me rejeitou e tá na cara Em dois meses seguiu sim Foi fácil demais, me fez sentir culpada No meio da dor, no meio da dor No meio da dor, não é Precisei te perder pra me amar sim Pra amar, pra amar, amar Precisei te perder pra me amar sim Precisei te perder pra me amar sim Precisei te perder pra me amar sim Precisei te perder pra me amar sim